O Jez estreou na Copa do Brasil de futsal jogando contra o time Balsas do Maranhão. Depois de ter perdido a final do campeonato metropolitano, a equipe do Jez e Landim está com o novo treinador, Renzo Ferretti, que já treina o Sub-20. O técnico Paulo Evaristo foi demitido do comando do Jez. Na verdade, o Renzo faz um excelente trabalho na base. Ele é o técnico do Sub-20. E, por enquanto, ele é o técnico terino e acredito que a gente ainda viaja ele como sendo técnico da equipe, mas a gente está aí conversando com o próximo técnico para somar aí com a equipe adulta. O capitão Zé Bandeira já estava certo de não jogar nessa partida por conta de uma lesão no pé, mas eis que surge ele no time titular no ponto de jogar. Acho que a vontade de vencer, ajudar o Jez, é maior. Tentei o máximo, vou ficar bom para o jogo. Lembrando que o campeão ao final da Copa do Brasil tem direito a uma vaga na Supercopa. Balsas por centímetros não abre o placar para o time nesse chute. Faltando dois minutos para o término do primeiro tempo, o Erikson do Jez abre o placar da partida. Menos de um minuto do início do segundo tempo, o Breno Ferreira tenta fazer o segundo gol com dois chutes bem no canto. Romildo Alves do Balsas empata o jogo. Marcos toca para Breno que chuta para o gol, mas o Balsas defende a bola. Sobra o Zé Bandeira que carimba o gol. Romildo Alves faz o segundo gol empatando novamente com o Jez e chute um tanto inusitado. Romildo fez o jogo com uma cobrança de pênalti e o terceiro gol para o Balsas. A gente teve inúmeras chances de matar o jogo. A gente perdeu, parece que a gente perdeu os gols tudinho para o campeonato inteiro. Perdeu muitos gols, muitos gols. E no final a gente faltou um pouco de tranquilidade. Fizemos uma falta já no final. Infelizmente, tiro livre é mais favorável para quem vai bater. Normalmente é um mérito, é como um pênalti. Se o goleiro pegar é um mérito dele, mas dificilmente. É um lance muito difícil que a gente costuma considerar como um gol. É um lance muito difícil que a gente costuma considerar como um gol.